e bora lá pessoal tudo bem com vocês é da vista designer aqui e hoje pessoal a gente vai aprender que a fazer um flyer social media para o dia do outubro rosa pessoal eu vou ensinar aqui passo a passo aqui para vocês entenderem eu vim aqui na frente pessoal mas pode ficar tranquilo que eu não vou copiar nenhuma arte aqui tá se você não sabe que não foi porque se você digitar outubro rosa tem artes prontas aqui pra você tá o que eu vou fazer só vou iniciar uma arte nova tá só vou usar alguns elementos que eu encontrei nessa arte aqui tá vou vir aqui em criar novo documento tá olha só que bacana você vai escolher aí pessoal 1080 por 1080 tá 1080 que é o padrão em instagram e dá um enter fechou agora a gente vai já iniciar aqui a nossa aula prática de photoshop tá e pessoal antes de mais nada pessoal quero compartilhar aqui com vocês se você está afim de fazer aqui um curso de photoshop pessoal faz o meu aqui ó que eu vou ensinar aqui pra vocês instagram vou estar aqui ó da vista design gráfico tá só explicando aqui rapidão pra vocês vocês preste bem atenção o curso por enquanto pessoal por enquanto ele custa 29,90 tá muito barato você vai ver aqui no meu instagram aqui ó da vista design e você vai clicar aqui ó link 3 tá ó e aqui no link 3 pessoal eu vou já apresentar aqui dois material que eu tenho para vocês tem o meu pack de materiais photoshop que é o é são packs de artes prontas você clicando aqui pessoal ó você vai ser redirecionado para a página e agora tem o meu curso pessoal photoshop na prática vou clicar aqui para mostrar para vocês ó ó você vai ser redirecionado para essa página que ela já não ela é o meu curso ele ainda não tem uma página é profissional mas eu quero fazer mas eu vou falar para ti tá tem gente lá fazendo já meu curso e gostou bastante tá pessoal olha só é deixa eu mostrar aqui pra vocês se tem algum detalhe aqui ó olha só tem ó módulo de boas vindas é aqui ó dicas extras tem material de apoio tá também tem um grupo no whatsapp para você ter contato diretamente comigo tá ó e tem aqui é a criação na prática pessoal a criação na prática claro que tem mais coisa que isso aqui porque isso aqui não foi atualizado ainda mas já tem mais é que eu posso falar mais aulas e toda semana pessoal toda semana eu ó pode ver que ó eu trago uma aula toda semana não na verdade né são atualizações que eu trago mensais na verdade são aulas mensais é sobre nosso curso então pessoal tá afim de fazer clica ali pessoal você vai gostar se você não gostar tá cara sete dias pode pedir teu reembolso tá mas vale a pena pelo preço preço bem acessível pessoal para você aprender a criar artes do zero e pessoal na prática sem enrolação então fechou é isso aí é eu vou começar aqui já aula só queria explicar vender meu peixe na verdade porque eu não sou muito de ficar no centro dos meus cursos não mas enfim vamos lá eu já baixei essa arte aqui pessoal pessoal ó baixei essa arte aqui e a gente vai entrar aqui no no photoshop a gente vai entrar aqui nos documentos eu vou ver meus downloads aqui quer ver vamos ver aqui ó downloads ó e vou vem aqui com botão direito e vou e extrair esse arquivo ó ó vou extrair esse arquivo fechou ó olha só que olha só que bacana extrair esse arquivo dá um clique nele aqui e aqui vai ter a parte do photoshop vou clicar e vou fazer ó vamos esperar abrir aqui além do formato photoshop então pessoal se inscreve no canal se você não é inscrito tá já vou pedir para vocês também se inscrever no canal você que vai assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai procurar aqui no youtube e vai aparecer meu vídeo e se inscreve aí pessoal me ajuda que eu quero bater ainda 10.000 k até o final do ano valeu olha só pessoal pessoal que bacana aqui ó é vocês estão vendo aqui ó que tem essa parte aqui ó ó ó esse lá assim aqui eu vou usar o que que eu vou fazer ó vou vir aqui pegar o lacinho peraí acho que eu fiz cagado aqui não tá certo ó vou pegar aqui ó pink ribbon e vou arrastar aqui pro meu pro meu flyer aqui ó que eu tô criando do zero ó vou dar um control t vou diminuir aqui pessoal um pouquinho aqui ó olha só que bacana que vai ficar aqui ó dá um enter agora vou dar um control a selecionar toda a minha área de trabalho vou jogar esse lá assim aqui no centro ó joguei aqui e agora no centro aqui no meio ó fechou e agora que que eu vou fazer clico aqui no plano de fundo vou adicionar uma cor sólida e vou pegar uma cor aqui do nosso ó nosso laço vamos ver uma cor bacana pode ser uma cor assim ó uma cor clarinha assim perfeito ok fechou depois de ter feito isso pessoal a gente vai vir aqui ó vamos clicar aqui é deixa eu ver que dá pra gente fazer é vamos converter seu objeto aqui inteligente e a gente vai colorir esse objeto aqui ó ele tá muito claro esse rosa então a gente vai vir aqui ó e vamos é botão direito acho que deixa eu ver não aqui ó vamos vir aqui matiz e saturação vamos colorir colorir esse boneco aqui ó vamos ver colorir ah não na verdade que eu vou tirar isso aqui sim vou sair aqui vou dar um control control que é melhor ó daí eu vou colorir ó ó agora sim eu vou colorir de rosa né vou deixar um rosinha forte aqui deixa eu ver vou fazer aqui deixa eu ver assim eu acho aqui um rosa legal bacana acho que vai depender muito do que tá ali por trás né cara deixa eu ver aqui o negócio ok deixa eu ver o negócio aqui é que pode ir mais com vermelho né ó assim tá bom fechou agora o que a gente vai fazer aqui pessoal a gente vai pegar é deixa eu ver o que dá ainda pra gente fazer aqui eu não tô gostando desse rosa aqui do lacinho vamos tentar botar aqui alguma deixa eu ver ó vou deixar assim ó mais ou menos assim tá que ficou um pouco da cor do fundo e agora a gente vai escolher uma frase bacana pessoal a gente vai vir aqui ó e vamos olhar no google pessoal vamos olhar no google vamos pesquisar o que que os designers estão fazendo vamos lá é flyer outubro rosa entendeu vou só dar uma pausa aqui pra mim voltei novamente olha só já tossi voltei novamente deixa eu ver se tá correndo aqui o tempo tá correndo o tempo e a gente vai ver pessoal o que que o pessoal tá fazendo eu vou escrever uma frase bem simples ó já tem um vídeo meu aqui explicando como é que se faz um flyer de youtube rosa mas eu já vou trazer um novo vídeo aqui pra vocês que é esse tá prevenir é a melhor forma de lutar é vamos ver o que que a gente pode a gente pode botar isso aqui ó prevenir é a melhor forma de lutar ó que bacana vamos lá vamos lá cadê nosso photoshop tá aqui ó a gente vai aqui ó abrir a ferramenta de texto a gente vai botar prevenir é a melhor forma de lutar vamos ver aqui vamos diminuir vamos diminuir isso aqui ó mano mas antes de a gente fazer isso a gente vai jogar pra cá tá a gente vai botar uma cor branca nisso aqui tá ó vamos colocar aqui uma cor branca branca combina aqui com rosa ou pessoal pega um rosinha mais escuro ó ó um rosinha mais escuro fica legal também olha só aqui ó deixa eu ver aqui um rosinha mais escuro assim ó ó vamos ver se vai ficar legal vai ficar show depois a gente só troca as cores a gente vai pegar isso aqui pessoal a gente vai tá dando uma diminuída tá na verdade não vamos diminuir não vamos arrastar aqui pra baixo aqui ó é vamos ver aqui em visualizar novo layout de guias 4x4 ok e vamos jogar isso aqui pra cá ó ó bacana isso aqui deixa eu ver aqui dar um ctrl T vou aumentar proporcionalmente aqui opa só tá puxando aqui ó vou aumentar proporcionalmente aqui ó ó dá um enter ok perfeito e na real cara eu vou botar isso aqui em branco tá não gostei ó prevenir a melhor forma de lutar vamos lá é depois a gente pode ou a gente pode jogar aqui pro lado aqui quer ver ó isso aqui a gente pode botar aqui pro lado vamos botar aqui pro lado e a gente vai botar aqui pra cima dá um ctrl H aqui ó pra visualizar melhor isso aqui isso aqui é a melhor coisa que fizeram pessoal ó ctrl H pra quem não sabe ctrl H eu tiro as linhas guias ctrl H elas aparecem novamente vou dar um ctrl T aqui vou aumentar isso aqui proporcionalmente ó proporcionalmente perfeito feito isso vou dar um ctrl J nessa camada ó dupliquei aqui minha camada tá e vou botar aqui é bem grande previna-se só que esse previna-se eu vou botar em é em maiúsculo e minúsculo previna-se ó fechou agora eu vou dar um ctrl T vou aumentar aqui ó bastante isso aqui tá perfeito botar mais ou menos aqui isso aqui eu vou botar um pouquinho mais pra cá é deixa eu ver mais uma coisa aqui eu acho que isso aqui eu vou dar mais uma diminuída eu acho vou dar mais uma diminuída aqui fechou é vamos lá é vamos ver o que dá pra gente fazer aqui vamos botar uma fonte uma fonte bem bacana ó uma fonte que vai colar bem pessoal deixa eu ver cara tô fazendo aqui ao vivasso aqui pra vocês ao vivasso não né são dez e meias dez e meias são dez e meia de sexta-feira né no caso dia vinte e três de setembro vamos lá ver se a gente acha alguma coisa ah resto deixa eu ver não vamos ver aqui vamos ver aqui cara é difícil achar uma fonte massa ainda mais esse negócio de outubro rosa ó mas eu tenho aqui em mente quer ver deixa eu ver se isso aqui berlinda não é deixa eu ver se isso aqui fica legal não também não aí vai dar meia hora pra escolher uma fonte meia hora ó vai nascer pessoal vai nascer essa fonte que eu tenho certeza porque ela nasce aqui eu vou botar essa bromela aqui mesmo ficou massa top ó vamos aumentar aqui proporcionalmente a gente pode estar dando uma diminuída nesse lacinho né a gente pode botar um pouquinho mais pra cá peraí eu sempre prefiro botar um pouquinho mais pra cá ou a gente pode tá fazendo assim ó ó a gente aumenta aqui botemos assim ó show de bola também coxô de bola perfeito ah David você vai botar só isso não a gente vai lá olhar o que o pessoal tá fazendo a gente vai ver aqui no Behance também a gente vai buscar referências pessoal é assim que você cria uma arte no Photoshop buscando referências tá nada de querer criar as coisas do zero claro que aqui ó por exemplo aqui ó vou pegar umas pétalas de rosa aqui ó vou arrastar pra cá ó pro meu design olha só que bacana vamos ver aqui ó não gostei vamos ver se eu acho aqui as pétalas rosas pétalas vamos ver ó essa pétala aqui vai essa vem vamos ver aqui deixa eu ver meu Deus meia hora pra botar uma pétala aqui cara não dá né o meu Photoshop me ajuda olha aí que bacana que já fica aqui o nosso nosso flyer dá uma diminuir daqui vou te contar que demora essa pétala aqui é de ouro deixa eu ver aqui não tem mais nada aqui que eu vou usar né vou fechar aqui vou lá vou ver aqui botar outro rosa outro rosa só pra ver aqui o pessoal tá fazendo e assim pessoal assim a gente vai criando aqui é o vivasso aqui pra vocês vamos ver aqui o que que dá pra gente fazer nada se cria tá pessoal por isso que eu falo pra vocês nada se cria a gente pode a gente pode já sei aquele símbolo da mulher quer ver olha só olha só que bacana que vocês vão ver símbolo feminino vamos lá esse mesmo e agora não sei qual a mosca de feminino símbolo feminino é esse aqui né e agora é esse aqui símbolo feminino pnj vamos ver qual é esse aqui vou salvar essa imagem ok tá salvo eu vou arrastar aqui pro meu photoshop não acredito não vai dar pra arrastar aqui vamos colocar incorporados downloads o que a gente vai fazer ok vamos pintar isso aqui né pintar isso aqui de cor branca pintar de cor branca dá tudo ok joga lá pra cima tá botão direito converte em objeto inteligente e depois o que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte vai dar um sobrepor aqui a gente vai tirar todo o preenchimento mas a gente vai deixar normal acho que a gente vai tirar todo o preenchimento tirou o preenchimento dá um duplo clique vem pra cá bota um traçado botão traçado coloca na cor branca aqui perfeito ó diminui mais uns raios aqui deixa assim ok vou ficar dá um sobrepor agora eu vou converter sobre inteligente só pra ver ó convertei um objeto inteligente e fechou ó tirar aqui um pouco do ó só que massa fechou fechou deixa eu ver aqui deixa eu estar vou botar mais ou menos aqui perfeito depois que dá a gente consegue fazer aqui vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente consegue tá colocando aqui no nosso flyer a gente pode estar botando aqui pessoal é um um uma luz entendeu ó lembrando aqui embaixo ou lá em cima você vai botar aqui a logo do seu cliente tá que é espaço pra logo gente não se esqueçam tá até aqui de preto aqui ó a batalha a batalha tá complicado tá complicado hein trabalhar com o photoshop hoje esse comprador aqui já tá penando pessoal tem que comprar um novo urgente comprar um novo urgente logo e aí até escreveu errado aqui ó meu Deus logo ó aqui você vai botar logo do seu cliente pão e depois a gente pode prevenir a melhor forma de lutar previna-se cuide-se é melhor botar cuide-se né cuide-se porque previna-se ficou muito previna-se cuide-se vou até aqui profissionalmente perfeito a gente pode pegar esse aqui pessoal dá um ctrl-j até aqui pro lado aqui ó botar mais ou menos aqui vou botar um pouquinho mais pequeno aqui ó vou botar aqui e dar um filtro de esfoque gaussiano vai ficar assim ó já vou pra cá ó loucura diminuir mais um pouquinho ó só pra dar um efeito bacana depois de ter feito tudo isso pessoal a gente vai pegar vem aqui ferramentas a gente vai claro né deixa eu ver ó fechou aqui a gente vai dar um ctrl-g vamos botar logo aqui seleciona os dois com ctrl só pra avisar pra vocês apertar o ctrl clicou aqui ctrl-g agrupa tudo bota texto que daí eu sei que aqui tá o texto ó tá o texto aqui vai ser aquela pétala lá pétala lá em cima não sei mas enfim agora a gente vai botar umas luzes como é que eu vou botar como é que eu vou botar as luzes mais em aqui ó mais uma camada clica no botão de pincel aqui diminui aqui pessoal ó diminui vem aqui e com a ferramenta de conta gotas escolhe uma cor aqui ó escolhe uma cor rosa né vou escolher uma cor aqui assim dessa cor mesmo vou vir aqui e dar um mais opa ctrl-z vou diminuir aqui vou dar um mais ó vou clicar vou selecionar uma cor mais clara vou diminuir o pincel aqui vou clicar ali dentro vou pegar uma cor mais clarinha ainda vou diminuir e vou clicar agora o que a gente vai fazer a gente vai botar divisão modo divisão vamos ver como é que vai ficar dá um ctrl-t e aumenta aí ó olha só que bacana claro que isso aqui tem que ficar um pouco mais rosa né cara vai ficar assim vai ficar um pouquinho mais rosa não ficou show de bola não não ficou aqui outro não ó olha só que bacana ó show vou vir aqui agora vou dar uma corzinha mais rosa então rosa claro que daí eu vou ter que mudar um pouquinho essa cor aqui desse ó peraí vou pegar daí essa luz que tá linda tá aqui em cima aqui ó vou jogar aqui ó olha aí trouxe aí assim tá bom vou colocar aqui ó olha aí vou pegar aqui esse e vou tentar botar uma corzinha mais forte aqui né Deixa eu ver um negócio aqui Não é É o maiorzão aqui Esse aqui Eu vou copiar isso aqui Não tem como copiar Não Vou jogar pra cá Vou jogar lá pro outro Vou jogar lá pro outro Fechou É mais ou menos assim que eu vou criar aqui Tá? Depois de ter feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode aqui procurar Uma textura aqui no Pinterest Textura Ou no Ou no Google mesmo Vamos ver se a gente acha que é uma textura Deixa eu ver aqui Show de bola Uma textura legal aqui pessoal Essa aqui também Essa aqui é a primeira que eu gostei Vou ver aqui em copiar a imagem Vou ver aqui e esperar um pouco Dar um CTRL V Opa Copiar a imagem Odeio quando isso acontece Vem aqui Dar um CTRL V E agora trabalha aqui o modo de modificação Luz direto ficaria legal, né? Só que isso aqui tu bota lá pra baixo Aqui ó Aqui embaixo desse É aqui você consegue aumentar Ó Ficou bacana Ficou legal Só tô achando que ficou meio Sei lá Ficou muito vazio aqui em cima Devia ter mais algumas coisas Deixa eu ver A gente pode escrever Hashtag outubro rosa Alguma coisa assim Hashtag outubro Outubro rosa Aqui ó Outubro rosa Aprende com o pai A fazer marketing Tchau Contrô T Aumenta Dá ó Duplica Contrô J Contrô J Joga lá pra cima Isso aqui Tá Lá pra cima Claro Vai ser na cor branca, né? Pai Isso aqui vai ser na cor branca Extra bolt Aqui esse do meio A gente vai tirar o crescimento E vou fazer aqui ó Traçado É isso aí Isso aqui vai virar Ctrl G Pai Isso aqui vai pra cá também Deixa eu botar aqui Eu sobrepor É isso aí ó Nosso flyer já está pronto A gente duplica aqui Pai Tá aqui embaixo Aqui ó Vou botar aqui Deixa eu dar um Ctrl H Vou botar mais ou menos aqui Perfeito E praticamente aí Nosso flyer ficou pronto Pessoal Depois de ter feito isso A gente vai Dar um upzinho nele aqui A gente consegue dar um up nele Ctrl Shift Alt E Então a gente vai converter Esse objeto em inteligente Vem filtro de câmera E a gente dá mais um up nele Quer ver Vamos ver aqui É hoje meu notebook Não está colaborando muito não Então um contrastezinho Uma claridade Uma vibração E aqui nós fizemos Vou botar uma Uma vinheta aqui ó E é isso aí Ok Fechou Depois da vez Isso você sabe Como salvar Arquivo Exportar Salvar para web Ó Fechou A gente vai salvar E vamos Jogar aqui na área de trabalho Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pode ser esse aqui Substito aí Perfeito pessoal É isso aí Tamo junto Espero que você tenha Aprendido alguma coisa Aqui com essa aula Se você não aprendeu Me chama ali No comentário Do vídeo E pessoal Não deixe lá De participar Do nosso curso lá Photoshop na prática Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Obrigado.